Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na Casa das Tubas, gravando vídeo para o canal. Pra quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Pra quem curte nosso canal aí, forte abraço, tamo junto. Voltando a falar aí, né irmãos, do Google, né? Dessa excelente ferramenta, pesquisei de onde pra hoje. Sobre a Casa das Tubas, como é que tava, né? Sempre a gente pergunta para os nossos irmãos onde que viu, aonde que quando vem adquirir conosco. Teve o nosso irmão André, né? Veio de Santos. Tantos lugares, irmão. Tem bastante irmão que vem aí, bastante lugar. É difícil a gente lembrar, esquecer de alguém aí. O irmão mandou também, vou mandar um abraço pra ele aí. Esqueci o nome do irmão. Esqueci o nome do irmão. O irmão Gilmar é só Deus pra nome. Só Deus, tá? Vamos falar de coisa séria aí, irmãos, que é a Casa das Tubas. Estamos fazendo um trabalho aí, tentando fazer um trabalho diferenciado no mercado. É bastante difícil, viu, irmão? A concorrência aí é bastante desleal. A gente também não tá preocupado. Mas assim, a cor predominante da Casa das Tubas, irmão, laranja. Predomina um laranja na Casa das Tubas. Então, eu dei um Google e coloquei lá clientes que compraram. Na Casa das Tubas tem bastante, irmãos. Então, os irmãos vão ver lá, tem o meu banner, tem lá tudo direitinho. Os irmãos, eu tiro foto, né? Uma marca registrada que a Casa das Tubas lançou, irmãos. Casa das Tubas, irmão, lançou tirar foto dos irmãos. Lá em frente ao banner. Os irmãos vêm aqui, não, eu quero tirar foto. Eu quero, né, tem irmãos que vêm pelo site, aí eu quero também ir pro site. É gostoso, irmão, isso aí, né? Uma brincadeira. Que uma que divulga a minha loja, né? E de duas que é gostoso. Os irmãos vêm a satisfação, né, irmãos? De tá, que comprou com seriedade, né? Como mandar pro nosso monge Huberto no Paraná. Pra Angatuba os irmãos vêm aqui domingo. Vieram aqui domingo, né? O filho adquiriu, tá lá no Insta, né, irmão? O filho do irmão Samuel, o irmão Samuel, a esposa. Irmão, foi uma festa, entendeu? Foi uma festa aqui. Já gravei vídeo aí, já comprou outra tuba aqui na Casa das Tubas. Então, irmão, é a confiança. É que nem ele fala, eu vou repetir as palavras dele, irmão. Tem bastante vendedor de tuba pra lá, irmão Gilmar. Mas eu só confio na Casa das Tubas. A gente sabe que aqui é um trabalho sério. Isso é gratificante, irmão. Não tem dinheiro que pague, né? Então, Casa das Tubas, o que que tá fazendo, irmão? Lançou o canal. Deus deu essa luz e lançamos esse canal. Nunca passou na cabeça. Então, quer dizer, tem canal. Vai vir outros fazendo a mesma coisa? Vai! Porque tá livre aí pra todos. Mas eu acho que cada um tem que ter sua autenticidade. Tem bastante irmão que já faz. Eu tô fazendo. Outro irmão vai fazer. E assim vai, irmãos. É assim. Agora, tudo na lealdade, irmãos. Não podemos ser desleais com ninguém. Tá bom? Então, o irmão vai lá. Dá na Casa das Tubas. Coloca lá. Casa das Tubas. Tá? O irmão vai ver. Os irmãos vão ver. Vai ver no Google. Vai ver em muitos lugares. Clientes que compraram. Os irmãos vão ver os clientes que compraram. Bastante clientes. Não todos, que são muitos. Não tem todos. Lá na minha página no Facebook. Tá bom? Vou gravar outro vídeo falando disso aí. Tá? Pra colocar pros irmãos. Pra os irmãos ver. A seriedade. A seriedade do trabalho. Tá bom? O que estamos fazendo aí. Difícil. De pouquinho em pouquinho. Mas vamos chegar lá. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Eu falei Casa das Tubas.